Para, vindo agora para a região centro-oeste aqui do estado, uma força tarefa realizou a operação resina dura contra fraudes tributárias e lavagem de dinheiro por um grupo de pessoas que fornecem insumos para a fabricação de calçados no centro-oeste do estado. Acompanhe os detalhes na reportagem. Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão em Nova Serrana, Araújos e em cidades do interior de São Paulo. A operação resina dura investiga uma organização criminosa que é suspeita de fraudes tributárias e lavagem de dinheiro. Os insumos são do setor calçadista, é um setor muito importante e estratégico na região oeste mineira e que precisa então ser abastecido com um insumo resina. Nós verificamos que esse insumo, essa resina é trazida do estado de São Paulo em grande quantidade a partir de notas fiscais subfaturadas ou mesmo sem notas fiscais. E esse insumo então ele é guardado em galpões clandestinos na região oeste mineira e depois difundido por todo o setor. A investigação foi desencadeada pelo CIRA, Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, que conta com a participação de vários órgãos, incluindo Ministério Público, Receita Estadual, Fazenda, além das Polícias Militares Civil. A organização criminosa já estava sendo investigada há mais de três anos. Em 2021 a gente identificou que o volume de resina PVC que estava chegando na região de Oeste de Minas não era condizente com o volume de calçados que estava saindo de forma legal e nem o volume de forma ilegal. Aí a gente já abriu isso aí para verificar se identificava de onde estava vindo a resina. De acordo com as investigações, para tentar burlar as leis e não pagar os impostos devidos, os criminosos abriram empresas de fachada em diferentes cidades da região. No primeiro momento foi verificada uma única empresa que fazia a junção e remessa desse insumo. E essa empresa foi alvo de ação fiscal no ano de 2022, quando constituído esse crédito de 40 milhões de reais. Nós verificamos que após a ação fiscal, a estratégia do grupo criminoso se modificou justamente para desconcentrar e difundir a fraude através de diversas pessoas. A partir de então adentraram os laranjas para que essas pessoas jurídicas pudessem então formalmente figurar como as proprietárias desse insumo, quando na verdade esse insumo pertence a um único grupo econômico que difunde em toda a região. O comitê descobriu que os criminosos criaram um esquema de fraude tributária bastante organizado e que há anos envolvia empresas de Minas Gerais e de São Paulo. De acordo com as investigações, o grupo criminoso trazia de São Paulo uma grande quantidade de resina que era revendida para fábricas de sapatos aqui da região. Com o material que entrava no estado sem o pagamento dos impostos, as empresas conseguiam produzir quase 4 milhões de pares de calçados por mês, causando um prejuízo milionário aos cofres públicos. A investigação apurou que só em impostos não pagos, o grupo deve mais de 40 milhões de reais. Esse valor refere-se somente à empresa que fornecia a matéria-prima, que foi identificado, que vendia para as empresas calçadistas do setor de Nova Serrana, então eles deixavam de pagar esse imposto, foi identificado e foi feito o processo tributário. Então hoje já está em torno de 40 milhões. Durante a operação foram apreendidos veículos e imóveis dos suspeitos. Foram deferidos os 14 mandatos de busca e apreensão, foram cumpridos na data de hoje, nove aqui na região centro-oeste, em Minas Gerais, e cinco em São Paulo. Apreendemos oito veículos, conseguimos a indisponibilidade de mais 12 veículos, e 55 imóveis também foram bloqueados, foram sequestrados na data de hoje, para que a gente possa fazer jus à recuperação de ativos no imposto desses 40 milhões de identificados, e também possibilitar uma recuperação maior com as novas identificações que vamos fazer a partir da investigação de hoje. Por enquanto, nenhum suspeito foi preso, mas as investigações continuam. A gente faz uma força-tarefa para a análise das evidências digitais e físicas que foram coletadas, fazemos essa análise em conjunto para tentarmos identificarmos até onde foi essa fraude, se ela foi além dos 40 milhões ou não, e a gente conseguir fazer uma robustez probatória que permita ao Ministério Público fazer uma denúncia, e ao final conseguimos a condenação e recuperação de ativos.